Uma boa tarde a todos os senhores e senhoras que nos acompanham pela internet. Quero cumprimentar os colegas parlamentares já presentes aqui no nosso seminário. Saúdo o general Peternelli. Cumprimento o deputado general Peternelli, foi o relator da sugestão para a realização desse 13º Seminário Nacional de Guardas Municipais. Cumprimento o deputado Lincoln Portela, ele que é presidente da Frente Parlamentar em Defesa das Guardas Municipais do Brasil. Quero também saudar, destacar a presença já entre nós, o deputado Jones Moura, do PSD do Rio de Janeiro. Cumprimentar a todos que nos prestigiam. E eu sou o deputado federal Valdenor Pereira, atual presidente da Comissão de Legislação Participativa. E é nessa condição que declaro aberto o 13º Seminário Nacional de Guardas Municipais e Segurança Pública. Ressalto que o presente seminário decorre da aprovação da sugestão de número 14 de 2021, de autoria da ONG SOS Segurança da Vida, cuja relatoria favorável foi apresentada pelo deputado general Peternelli, do PSL de São Paulo, e aprovada pelo colegiado desta comissão. Gostaria de agradecer a presença dos membros desta comissão de legislação participativa, dos palestrantes e de todos que nos assistem. Informo que este evento está sendo transmitido via internet e o vídeo pode ser acessado pela página da CLB, no site da Câmara dos Deputados, pelo canal da Câmara dos Deputados no YouTube e também pelo portal E-Democracia. Gostaria de cumprimentar e agradecer a presença dos expositores e expositoras deste seminário. Gostaria de cumprimento mais uma vez o deputado Lincoln Portela, do PL de Minas Gerais, presidente da Frente Parlamentar em Defesa das Guardas Municipais. Gostaria de cumprimento o deputado general Peternelli, ele que foi designado relator da sugestão que deu origem a este seminário. Gostaria de cumprimento o deputado delegado Marcelo Freitas, PSL de Minas Gerais. Deputado Arthur de Oliveira Maia, que vai participar de forma remota. O Arthur é meu conterrâneo, amigo, lá do estado da Bahia e se encontra fora do país, inclusive. em Portugal e deverá também participar do nosso seminário. Saúdo também o senador Marcos Rogério, que deverá participar como palestrante, ele que é do DEM de Roraima. O senhor Edmar Capiche Luciano, vereador de Cacoal também do estado de Roraima. Cumprimento o senhor Maurício Domingues da Silva, também conhecido como comandante naval, que já se encontra presente. Ele que é o presidente da ONG SOS Segurança da Vida, entidade proponente da sugestão que deu origem a este evento. Quero saudar também a senhora Rosilene Brito, vice-presidente da ONG SOS Segurança da Vida. E, finalmente, cumprimentar o senhor Marcos Bonfim, ele que é policial nos Estados Unidos e também está nos honrando com sua presença de forma virtual. Antes de passarmos às exposições, eu gostaria de fazer um agradecimento especial ao comandante naval, que tem sido um parceiro desta comissão ao longo de mais de uma década. Portanto, ele tem sido realmente um parceiro e nos incentivando a realização já do 13º Seminário de Guardas Municipais e Segurança Pública do Brasil. Agradeço também a todos e todas que nos acompanham pela internet, todos os internautas. E, antes de dar início aos trabalhos, eu gostaria também de fazer um destaque importante aos expositores, informando que também foram convidados para este evento o presidente da República, Jair Bolsonaro, o secretário nacional de Segurança Pública, Coronel Carlos Renato Machado, Renato Machado Paim, bem como o ministro da Justiça, o senhor Anderson Torres. Porém, os convidados declinaram do nosso convite, informando que não poderiam participar em virtude de compromissos já assumidos anteriormente. Quero ainda chamar a atenção da metodologia a ser utilizada para a realização do seminário, destacando que, antes de passarmos aos expositores, eu quero pedir a atenção de todos os senhores e senhoras para as normas internas da Casa. Os senhores e as senhoras parlamentares interessados em interpelar os expositores deverão inscrever-se previamente ou utilizar a ferramenta a levantar a mão. Cada convidado terá o tempo de cinco minutos para a sua exposição. Após o encerramento das exposições, cada deputado inscrito terá o prazo de três minutos para fazer as suas considerações. Esclareço ainda que esta reunião está sendo gravada e que, por isso, solicitamos que falem ao microfone declinando o nome parlamentar quando não anunciado por essa presidência. Informamos ainda que a participação da sociedade pode ser exercida pelo portal E-Democracia e que perguntas e comentários lá postados poderão ser lidos por essa presidência, caso haja tempo hábil, para que sejam respondidos pelos palestrantes. Portanto, eu gostaria de cumprimentar todos os guardas municipais, guardas municipais que nos acompanham pelas redes sociais, pela internet e que participam deste 13º Seminário Nacional de Guardas Municipais de Segurança Pública promovido aqui pela Comissão de Legislação Participativa. ao cumprimentar a todos os guardas, a todas as guardas municipais do Brasil, eu, com satisfação, então, quero transferir a presidência dos trabalhos ao deputado general Peternelli, ele que foi o relator da sugestão que originou este evento, relatoria que foi aprovada por unanimidade por todos os membros dessa comissão. Então, deputado general Peternelli, vossa excelência, que é um parlamentar muito assíduo, muito comprometido com a nossa comissão, eu lhe parabenizo pela relatoria, parecer favorável à realização deste seminário e é com satisfação, então, que eu transmito os trabalhos à vossa excelência para a devida coordenação. Muito obrigado, presidente. É uma honra, deputado Valdenor Pereira, tê-lo como presidente da Comissão Legislativa Participativa, comissão essa que todos nós temos que estimular, porque é uma das formas da participação da sociedade brasileira em projetos de lei. Dessa forma, os senhores deputados, deputados presentes, as autoridades presentes, uma boa tarde a todos. Eu tive a honra de ser o relator da sugestão número 14 de 2021, de autoria da ONG SOS Segurança da Vida, que permitiu a realização desse seminário. As guardas municipais são fundamentais para a segurança pública de nosso país. Sua história nos remete ao Regimento de Cavalaria Regular da Capitania de Minas Gerais, organizada em 9 de junho de 1775, ao qual pertenceu o Alferes Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Esse documento foi a primeira instituição policial remunerada pelo erário. Essa corporação é considerada como predecessora da Guarda Municipal Permanente. O corpo de guardas municipais permanente teve destaque desde a sua concepção. Desdobravam-se entre o policiamento da cidade e a participação em movimentos armados ocorridos nos diversos pontos do território brasileiro. Ao longo de sua história, é possível afirmar que a evolução das guardas municipais acaba se confundindo com a própria história da nação. Essa força sempre se destaca, possuindo a missão principal de promover o bem social, estando diretamente vinculada à sua comunidade. Foi e é um reflexo dos interesses da população. Na Constituição Federal de 1988, as guardas municipais foram disciplinadas no artigo 144 do parágrafo oitavo da Carta Magna, que faculta aos municípios a sua criação, destinada à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Por tais motivos, debater a pauta das guardas municipais é muito importante, sempre atuando com o foco no bem comum do povo brasileiro. Guardas municipais, parabéns pelo excepcional trabalho. Contem comigo, eu vou estar acompanhando o seminário e também participando como relator de outras comissões. Por esse motivo, eu tenho a honra de passar a presidência desse seminário para o nosso deputado, que é guarda municipal no Rio de Janeiro, nada melhor do que ele para representar a todas as guardas municipais do nosso país. Ele que é o único guarda municipal deputado federal. Então eu passo a presidência ao deputado Jones Moura, do PSD do Rio de Janeiro, que chamará como primeiro expositor o deputado Lincoln Portela. Com a presidência, o deputado Jones Moura, e parabéns pelo trabalho que desenvolve e pela preocupação constante que tem, Jones, aqui com as guardas municipais do nosso país, estando hoje nessa data especial, inclusive com o uniforme da guarda municipal do Rio de Janeiro. Muito obrigado. A presidência é a sua. Muito obrigado pelas palavras carinhosas, deputado general Peternelli. Quero aqui homenagear, parabenizar a todos vocês que fazem parte dessa construção, desse seminário. Quero cumprimentar a mesa através do deputado Valdenor Pereira, que iniciou os trabalhos aqui, presidindo. Quero parabenizar a iniciativa do companheiro guarda municipal naval da ONG SOS Segurança da Vida. Quero agradecer também a iniciativa de ter colocado a fazer acontecer o general Peternelli aqui, esse 13º Seminário de Guardas Municipais e Segurança Pública. Obrigado, general. Foi um prazer. E agora, presidindo aqui os trabalhos, quero cumprimentar todos os guardas municipais de todas as cidades do nosso Brasil, que estão nos acompanhando. Eu os vejo aqui, eu vejo algumas lideranças aqui pela nossa tela. Alguns estão nos acompanhando pelo aplicativo Zoom. Outros estão aqui, vindo a esta casa. Quero agradecer a presença de alguns deputados que estão aqui presentes na casa também. Depois passarei aqui a oportunidade também de inscrição. E ainda na mesa, agora presidindo, vou continuar aqui os trabalhos da mesa. E gostaria de passar a palavra, nesse momento, para o que eu posso chamar, eu, como guarda municipal, de companheiro. Companheiro, aquele que veste a camisa dos guardas municipais, que a gente confunde. A gente encontra aqui nos corredores e fala, o guarda municipal lhe compou a tela ali. Porque ama, ama a profissão de guardas municipais, tem sido lutador, um guerreiro, um líder, um líder e é presidente da frente parlamentar em defesa das guardas municipais de todas as cidades do nosso Brasil. Então, agora com a palavra, deputado Lico Portela. Em primeiro lugar, eu gostaria de saudar o presidente da comissão, Odenor Pereira, que foi presidente desta comissão também e pudemos, assim, trabalhar muito, principalmente com a área da segurança pública. Honrosamente, nosso presidente agora, Jones Moura, que graças à iniciativa e à atenção do nosso presidente, ele passou a mesa e a palavra numa homenagem justa e merecida, não apenas à sua pessoa, que é alguém que já chegou brilhando nesta casa, mas que também representa um exército de aproximadamente 130 mil pessoas no Brasil. E sabemos o quanto as guardas municipais têm feito um trabalho de excelência para a nação brasileira. É claro que em todos os lugares onde nós trabalhamos com a segurança pública, e eu estou também saudando aqui, aproveitando, e já saudando também nosso querido delegado, deputado Marcelo, lá das nossas Minas Gerais, que é também ligado à segurança pública, da Polícia Federal, nós sabemos o quanto o tensionamento, o quanto a depressão, o quanto a pressão, como essas coisas machucam e prejudicam aqueles que estão nesse serviço. Eu me lembro que, por três ou quatro vezes, participamos de ações aqui na Câmara, com uma média sempre de 550 policiais mortos por ano em serviço, fora aqueles que morreram devido à depressão, aposentaram antes do tempo e sofreram consequências e têm sequelas até hoje. A minha saudação também ao nosso querido comandante Naval, que tem feito um trabalho de excelência. Minha saudação a você, Naval, que já fez várias passeatas, vários movimentos, várias marchas da Nação Azul Marinho aqui, nesta Câmara, nesta Casa. E o mais interessante, presidente Jonas, é que todas as nossas marchas comandadas por Naval e todas as vindas das guardas municipais de todo o Brasil, de outras federações, de outras associações, de outros grupos, sempre as guardas municipais ou os guardas municipais se pautaram pela elegância, pela descrição, pela maneira ordeira, honesta e respeitosa para com todos os parlamentares e servidores da Câmara dos Deputados e também do Senado Federal. Por onde passaram, passaram com galhardia, com competência, agindo aqui, trabalhando com os diversos presidentes que passaram, também no Supremo Tribunal Federal, estivemos ali por várias vezes e lutando pela causa, na Comissão de Legislação Participativa, na CCJ, na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, todos foram tremendamente organizados, ordeiros e mostrando o valor que a polícia municipal tem para o nosso Brasil. Já tivemos um projeto que foi aprovado na Câmara, na CCJ, era em caráter conclusivo, mas foi pedido para que fosse levado ao plenário, eu espero que tão logo isso possa ser colocado em plenário, para que a nossa polícia municipal possa seguir adiante com esta mesma galhardia sobre a qual eu falei. Parabéns a todos vocês, não quero me alongar e saudar a todos aqueles da Nação Azul Marim que estão participando aqui conosco também. Parabéns e que honra tê-lo conosco aqui, nosso grande Jonas Moura, que tem feito um trabalho de excelência nessa casa. Grande abraço a todos vocês da Nação Azul Marim. Obrigado, deputado Lico Portela, pelas palavras e vindas de um militante, de um líder, como vossa excelência. A gente fica cada vez mais preparado e capacitado para encarar aí os desafios que nós temos que encarar ainda e vencer. As guardas municipais, elas precisam demais de aliados parlamentares de Brasília, parlamentares do Congresso, que venham a reconhecer as atividades dos guardas municipais como atividades daqueles que buscam paz social, que buscam proteção das pessoas. Parabéns pelas palavras. Dando continuidade aqui aos trabalhos, eu quero confessar que fui até convidado e fui pego de surpresa para presidir aqui. Eu não vou mais uma vez ressaltar aqui, deputado Valdenor Pereira, pelo carinho aqui de fazer mais essa homenagem aos guardas municipais. Obrigado. Eu queria passar a palavra aos deputados que estão presentes. aqui, no caso, se inscreveu. Eu tenho aqui uns inscritos. E o delegado Marcelo Freitas está inscrito para dar aqui uma palavra às lideranças de guardas municipais de todo o Brasil que nos acompanham nesse momento. Boa tarde a todos. Eu gostaria, nessa ocasião, de cumprimentar de maneira muito respeitosa e especial o presidente dessa comissão, o deputado Valdenor Pereira, que de maneira extremamente simpática cedeu à presidência, especialmente para que você, Jones, pudesse, nesse ato de grandeza, representar a instituição guarda municipal na presidência dessa comissão e no parlamento brasileiro. Por essa razão, receba os nossos cumprimentos e a nossa deferência por representar uma instituição que, sem sombra de dúvidas, tende a crescer cada vez mais ao nosso país. Eu queria cumprimentar de maneira especial o meu amigo, o deputado Lincoln Portela, a quem rendo homenagens pelo trabalho que tem feito de longa data nesse parlamento e por ser um dos grandes parceiros da segurança pública de nosso país. A você, meu amigo Lincoln, os nossos mais sinceros sentimentos de gratidão. Queria cumprimentar remotamente o comandante naval, também um grande batalhador em defesa das guardas municipais e aproveitar essa ocasião, já para, em nome do comandante naval, convidar todos os guardas municipais que se puderem fazer presentes no evento da Marcha Azul Marinho, que será feito em Minas Gerais no próximo dia 26 de novembro, a partir das 8 horas, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Esse evento é de suma importância para o fortalecimento das guardas municipais de Minas Gerais. Eu queria, nessa ocasião, de maneira bem objetiva, aproveitar a oportunidade para registrar, além do convite para a Marcha Azul Marinho, no dia 26 de novembro, a partir das 8 horas, em Belo Horizonte, registrar dois aspectos. O primeiro aspecto, meu amigo Lincoln, é com relação à questão do fortalecimento da instituição guarda municipal. Nós observamos que, assim como passaram alguns órgãos de segurança pública, que eu cito nominalmente a Polícia Federal, da qual eu faço parte, as guardas municipais Brasil afora, elas tendem a crescer cada vez mais e buscarem a valorização institucional. As pessoas passam, nós somos apenas instrumentos, mas as instituições devem ser fortalecidas. É nesse sentido que fica registrado de público o nosso posicionamento, o nosso pleito a todos os prefeitos municipais, para que, na esteira do Estatuto das Guardas Municipais, fortaleçam em âmbito local as suas guardas, para que a instituição guarda municipal, nos mesmos moldes dos demais integrantes do artigo 144 da Constituição Federal, possa ser cada vez mais fortalecida e que possamos valorizar esses atores que, de fato, atuam no enfrentamento à criminalidade e, por esse motivo, merecem o nosso reconhecimento público e a valorização dos senhores chefes de executivos municipais, dos prefeitos municipais. Um outro aspecto que gostaria de registrar e que nos parece muito cara às guardas municipais de todo o país, e aqui eu registro para você, meu amigo Jones, é com relação à questão do porte de arma de fogo para os guardas municipais Brasil afora. A nosso sentir, e aqui eu falo da minha própria casa, a Polícia Federal tem dado a interpretação um tanto quanto restritiva no que se refere ao porte de arma de fogo na categoria defesa pessoal para as guardas municipais. A nosso sentir, o simples fato do exercício da profissão de guarda deve ser requisito o suficiente para demonstrar a efetiva necessidade para se conseguir o porte na categoria defesa pessoal. Aqui não trata a hipótese alguma do porte institucional. Trato do porte na categoria defesa pessoal. A partir da decisão emanada do Supremo Tribunal Federal, inicialmente da eliminada do ministro Alexandre de Moraes e, posteriormente, confirmada pelo colegiado em sessão virtual, já não existe mais dúvidas sobre a inconstitucionalidade do dispositivo ou dos dispositivos da Lei 10.826 que restringiam o porte para as guardas ou para os guardas municipais de todo o nosso país. Por esse motivo, nós compreendemos que tantos entes públicos municipais devem agir, obviamente, com critério, com moderação, buscando, na medida do possível e com responsabilidade orçamentária, armar as suas guardas municipais, quanto a Polícia Federal deve buscar, na medida do possível, reconhecer, como critério objetivo da efetiva necessidade, o objetivo, repito o fato, de se ser guarda municipal. Porque nós sabemos que os guardas municipais, eles atuam diretamente no enfrentamento à criminalidade. E aquela restrição, meu amigo Lincoln, de ser capital de Estado ou município acima de 500 mil habitantes, ela já caiu por terra com a decisão emanada do Supremo Tribunal Federal e nós precisamos, portanto, que tanto os entes públicos municipais quanto a própria Polícia Federal, por intermédio do seu setor administrativo, compreendam essa realidade a partir da decisão emanada do Supremo Tribunal Federal. Então, nós rogamos que esses órgãos e instituições cumpram o seu papel na busca do fortalecimento das guardas municipais. E aqui, nessa breve oportunidade, eu queria parabenizar cada um dos guardas municipais do nosso imenso país, dizer que as guardas, de fato, têm assento constitucional no artigo 144, são órgãos de segurança pública e, como tal, como verdadeiras polícias municipais, devem ser tratadas e reconhecidas. Merecem, portanto, o nosso reconhecimento e eu concluo parabenizando a iniciativa desse seminário e nos colocando à disposição para somar esforços junto a todos os demais atores do Congresso Nacional para que possamos fortalecer cada vez mais a guarda municipal, as guardas municipais de nosso país. Repito, gradativamente, concedendo-lhes já de imediato o porte de arma de fogo para aqueles que, obviamente, requererem, especialmente, inicialmente, na categoria de defesa pessoal e, posteriormente, a partir da decisão dos prefeitos municipais, na categoria porte institucional de arma de fogo. Obrigado, presidente. Parabéns, Jonas, pelo trabalho e por ser o primeiro guarda municipal a ter assento nessa Câmara dos Deputados. Parabéns, deputado delegado Marcelo, pelas palavras. Nós, aqui na condição de presidente, a gente tinha aqui separado algumas falas, mas aí na condição de presidente eu opto sempre por fazer as deliberações mesmo, para seguir os protocolos. Então, eu posso, de repente, fazer alguma inserção de algumas questões que eu acho que seria pertinente colocar, mas suas palavras, elas completam muito do que é a luta dos guardas municipais de todo o Brasil. Quanto mais os guardas lutam, mais os políticos de todo o Brasil vão entendendo a necessidade, realmente, desses espaços serem ocupados pelas pessoas que somente querem trabalhar reconhecidamente, terem reconhecido o seu trabalho na segurança pública como, de fato, eles são. Isso aí a gente vai falando no decorrer do seminário. Parabéns pela fala, delegado Marcelo, um defensor da Polícia Penal aqui no Congresso Nacional. Parabéns. Eu queria que agora, deputado Valdemar Pereira, presidente do nosso seminário, deputado, se eu gostaria de fazer uso da palavra, que depois eu passaria ao pessoal que está remotamente. Tudo bem? Obrigado. Ok. Ouviremos agora as exposições dos convidados e convida. Para abrir as exposições, passarei a palavra ao proponente da sugestão que deu origem a esse evento. Assim sendo, o comandante naval, presidente da entidade que propôs a realização desse evento, considerei um tempo maior para a sua fala. Considerarei um tempo maior para a sua fala. Passo a palavra. Eu pediria ao comandante naval dez minutos da sua fala e passo, nesse momento, a palavra. Comandante naval, com a palavra. Verifica se seu áudio está ligado aí, naval. Muito obrigado, deputado federal, meu amigo, guarda municipal do Rio de Janeiro, de Jones Moura. Em seu nome, quero cumprimentar aí os deputados que muito têm nos ajudado. O presidente da frente parlamentar, deputado Lincoln Portela, grande amigo, e que há muito tempo têm nos ajudado e jamais nós esqueceremos tudo o que fez pela nação Azul Marinho. Quero agradecer também ao deputado de Minas Gerais, também delegado Marcelo Freitas, que vem realizando grandes intervenções junto ao crescimento das guardas municipais, entendendo muito sobre a questão do porte de arma e que muito poderá nos ajudar. Em nome dele, eu quero cumprimentar os demais deputados, em especial o general Peternelli, que nos ajudou na aprovação dessa sugestão. E, mais uma vez, a ONG SOS Segurança da Vida sai na frente, alertando toda a nação Azul Marinho. E quando eu falo nação Azul Marinho, eu incluo aí também todo o povo brasileiro. A intenção e o objetivo das marchas Azul Marinho, muito obrigado pela sua presença na cidade de Cabo Frio, o deputado Jones Moura. Todas as marchas Azul Marinho têm um objetivo de alertar, de chamar a população para conhecer quais são os verdadeiros trabalhos, quais são as verdadeiras atribuições das guardas municipais. As guardas municipais vêm apresentando tal eficácia que onde elas estão implantadas tem dado resultado, a não ser em casos como a Prefeitura de Calcaia e algumas outras que não acordaram para a reestruturação da 13022, ainda temos um índice elevado de violência. Eu falo da marcha Azul Marinho porque a abertura desse seminário seria mais uma grande marcha Azul Marinho aí em Brasília. Porém, devido às questões da pandemia e em respeito às vítimas e também ao futuro, nós abdicamos desta marcha e estamos realizando o seminário. Temos aí expositores e parlamentares que muito vão colaborar para que a população brasileira tenha este conhecimento de fato das guardas municipais. Em Belo Horizonte, nós estaremos dando continuidade a este trabalho, porque lá nós realizaremos a marcha Azul Marinho que seria realizada em Brasília e, em seguida, o Seminário Estadual de Guardas Municipais e Segurança Pública. O alerta fica para os parlamentares dessa casa que o ano que vem, se for necessário, nós vamos realizar uma marcha Azul Marinho por mês para que eles entendam que nós precisamos muito, nós, guardas municipais de todo o Brasil, precisamos muito do apoio de cada um deles, de cada estado, porque as guardas municipais vêm crescendo, mas nós não podemos admitir que ainda haja questões de vaidades e impeçam que alguns municípios consigam diminuir a criminalidade, consigam controlar a violência. Estudos comprovados, como o da Getúlio Vargas, da Fundação Getúlio Vargas, já deixou muito claro que cidades que armam as suas guardas municipais, o índice de criminalidade baixou em até 64%. Isso é fato científico e é por isso que nós alertamos todo o Congresso Nacional. Nós precisamos continuar dando condições, criando ferramentas para que as guardas municipais cresçam. O tema desse seminário está falando justamente sobre os projetos que tramitam nesta Casa de Leis. São muitos. Entre eles, já citado aí pelo nosso grande companheiro e amigo, por que não o guarda municipal Lincoln Portela, que falou da inclusão das guardas municipais no rol das polícias no capítulo 144 da Segurança Pública, pela PEC 32, que nós, como estamos de fora da casa, não temos tanta certeza de passar. Mas, independente deste projeto, é uma situação que deveria estar preocupando o Congresso Nacional, porque as guardas municipais, a cada dia, o cresce mais. E, a cada dia, as populações de cada município já defendem guarda municipal como polícia municipal. O que nos resta é, sem perda de tempo, regulamentar, regularizar, aproveitar esse momento. Eu notei, presidente Jones Moura, que o governo federal disponibilizou 722 milhões de reais para que as polícias estaduais tenham aí condições de melhorarem os seus instrumentos de trabalho. Mas, eu fico perguntando, em os municípios, e aí entram os nossos parlamentares. Os municípios precisam deste recurso para dar continuidade ao trabalho. Eu cito aqui uma guarda municipal como Indaiatuba, uma guarda municipal como Vinhedo, Barueri e tantas outras pelo país. Eu tenho estado muito no norte do país, norte e nordeste, para que o Brasil tenha uma equidade entre as guardas municipais. Não podemos admitir que o Acre ainda não tenha uma guarda municipal reestruturada conforme o Estatuto Geral das Guardas Municipais. Quem perde é o Brasil, quem perde é a sociedade brasileira, quem perde é o estado do Acre, quem perde somos nós. E aí também tenho visitado muito o estado de Rondônia, que só tem uma guarda municipal na cidade de Ariquemes, voltada totalmente ao trânsito, atrapalhando assim o convívio e o crescimento econômico da cidade de Ariquemes, porque o povo já não aguenta mais. Paga isso, paga aquilo e é autuado. Nós precisamos crescer, sim, mas na questão do presidente Jones Moro e demais parlamentares, na segurança pública, como bem sabiamente, através da Comissão de Legislação Participativa, aprovamos a Lei 3022, que estendeu as atribuições das guardas municipais. Isso, sim, é que a população espera de todo o Congresso Nacional. Agradecer mais uma vez aí o presidente Valdirno Pereira, que brilhantemente tem conduzido essa Comissão de Legislação Participativa que muito tem dado a oportunidade, não só à categoria, à nação azul marinho, mas também ao todo o povo brasileiro, colocando em pauta diversos projetos. E os nossos, nós temos garantido que anualmente estamos aí realizando esse seminário tão importante. Através deles, nós estamos conseguindo alertar, não só às autoridades políticas de todo o país, onde o alcance, graças a Deus, é maravilhoso, mas também alertando a mídia, que até pouco tempo não conseguia distinguir qual a importância de uma guarda municipal para a cidade. Falo aqui da cidade do Rio de Janeiro, onde, lamentavelmente, nós encontramos o prefeito Eduardo Paes tão retrógrado, não entendendo que a ilegalidade daquele rio presente não pode continuar. Nós precisamos fortalecer a guarda municipal do Rio de Janeiro, cidade original do deputado Jones Moro. E conte conosco, porque nós não vamos parar. Se for necessário, eu repito, faremos de forma ordeira e disciplinada uma marcha azul marinho no Congresso Nacional. Mas nós estaremos também aproveitando o momento para falar para toda a nação azul marinho. As guardas municipais deram certo, estão dando certo. O que falta? Mais carinho, mais atenção, para que possamos crescer muito mais. E poder realizar, senhores parlamentares, um policiamento comunitário preventivo na prática. Na prática. Não ficarmos só na teoria, mas realizarmos trabalhos sociais voltados às nossas crianças. Lembro aqui que iniciei os trabalhos em 2009 no Congresso Nacional. Iniciamos as marchas azul marinho. E hoje, através desse livro, comprovo que nós realizamos marchas azul marinho em todo o país. Em todo o país. E isso ocorreu posterior aos assassinatos dos meus três filhos. Eu percebi que o sistema de segurança pública desse país precisa de uma mudança. E eu clamo a todos os senhores parlamentares, nos ajudem. Nos ajudem, porque os senhores deixarão um legado nesse país. Um legado tão importante que toda a nação brasileira não vai esquecer. Porque está nascendo a Polícia Municipal Brasileira. Quero finalizar convidando todos os guardas municipais do Brasil que possam estar no dia 26 na cidade de Belo Horizonte. Muito obrigado. Nós que agradecemos, companheiro Naval, guarda municipal, idealizador das marchas azul marinho pelo Brasil, presidente da ONG SOS Segurança da Vida. Naval tem décadas de história, de lutas pelas guardas municipais de todo o Brasil. Naval, parabéns pela sua explanação. Eu, quando te olho, quando te vejo, quando eu acompanho os seus trabalhos, eu acho que a palavra que pode ser sinônimo do tanto quanto você luta, do tanto quanto você faz, seria incansável. Você não vai cansar, você é incansável. Sabe, os anos podem passar. Você vai chegar à idade, vai se aposentar, já está aposentado, mas vão passar aí 5, 10, 15 anos e você será incansável, Naval. Porque eu sinto que, enquanto a justiça não for feita, em todas as guardas do nosso Brasil, você não vai descansar. Assim, isso também é referência para muitos que lideram lutas nas guardas de todo o Brasil, inclusive políticos também. Parabéns. Parabéns pela sua fala, pela sua luta. Dando continuidade aos trabalhos, eu quero aqui agora chamar a atenção da questão do tempo. Por protocolo, nós daremos 5 minutos aos demais participantes que terão fala a partir de agora. E a minha participação, que seria a minha fala, eu vou deixar para o final, farei uma fala bem breve também. Ok? E depois, nós estamos nesse respeito, nesses protocolos, porque esses espaços aqui, eles são realmente cedidos a outros eventos que vêm logo depois. Então, a gente vai seguir nesses protocolos. Portanto, então, por 5 minutos, passarei a palavra ao senhor Edmar Capiche Luciano, que é vereador de Cacoal, Rondônia. Olá, muito boa tarde a todos, vereador Edmar Capiche, de Cacoal, Rondônia. Satisfação, está participando desta comissão de legislação participativa. Cumprimento o presidente, que está aí presidindo esta audiência, deputado federal Zônio Moura, satisfação. Agradecer pelo convite, agradecer e reconhecer o trabalho do comandante naval, presidente da ONG SOS Segurança da Vida. Nós estamos aqui em um município da região central do estado de Rondônia, município de cerca de 90 mil habitantes. Cumprimentar também a Rosilene Brito, vice-presidente da ONG SOS Segurança da Vida, aqui da cidade de Ariquemes, também município do estado de Rondônia. O único município que instituiu a sua guarda municipal ali pelos anos de 2005, porém, acabou parando no tempo, não fez a adequação necessária de acordo com a Lei Federal 3022 a partir de 2014. Nós estamos aqui desde 2015 cumprimentar todos os demais que estão participando e aqueles também que estão assistindo de modo virtual. E nós estamos aqui desde 2015 engajados, defendendo que os municípios de Rondônia possam realmente conhecer o real papel das guardas municipais. Infelizmente, acredito que, como o Naval disse, assim como Acre, Rondônia também está muito atrasada e desconhece o real papel de uma guarda municipal. Infelizmente, a companheira Rosilene, que é da cidade de Ariquemes, quando se fala em guarda municipal, se volta a Ariquemes, que é o município daqui do estado, o terceiro município do estado. E, infelizmente, a guarda lá só atua na questão trânsito, ainda. Esperamos que tenhamos dias melhores aqui para o estado de Rondônia e para os seus municípios. Nós estamos aqui na defesa, estou vereador, nesta legislatura e temos aí o compromisso do atual prefeito que, em breve, irá instituir a guarda municipal aqui no município de Cacoal. Temos aí a força de agradecer o Naval, como o presidente Jones Moura, deputado federal, citou. O Naval é uma figura pública e uma figura da nossa segurança pública, assim como vários outros líderes que a gente acompanha pelas redes sociais, que tem realmente, de fato, contribuído e lutado pela segurança pública. O Naval, a gente teve o primeiro contato no ano de 2019, aqui em Cacoal, Rondônia, e no ano, neste mesmo ano, a gente acabou realizando a primeira marcha azul marinho aqui no município de Cacoal, a segunda no estado de Rondônia, e este ano de 2021, nós realizamos há poucos meses a segunda marcha no município de Cacoal, que realmente mobilizou a cidade e mostrou e despertou a curiosidade nos nossos políticos, nós precisamos desse engajamento, fica aqui já também a nossa cobrança, eu vi aí que o nosso senador da República aqui do estado de Rondônia, o senador Marcos Rogério, que está escrito aí, fica já também a nossa expectativa para que os políticos de Rondônia possam realmente pensar na segurança pública no nosso estado, nosso estado faz fronteira com a Bolívia e tem muitos municípios de pequeno porte que precisam realmente de ampliar o seu leque de segurança pública, infelizmente, aqui no nosso município de Cacoal, o município nos últimos 10 anos cresceu muito e não houve o aumento do efetivo das forças de segurança e isso só vem a comprometer ainda mais a qualidade de vida das pessoas, isso só vem aumentar os índices de criminalidade, aumenta-se a população, aumenta-se os bairros, fragmenta-se as forças de segurança, acaba fragmentando o efetivo onde deveria ter três, dois, três ou quatro operadores de segurança pública, infelizmente, vai um, vai dois e aí a gente fica nessa expectativa para que tão logo agora, a partir de 2022, realmente, o chefe do executivo do nosso município e os chefes de executivos dos municípios do estado de Rondônia, através da mobilização do nosso querido naval, que tem corrido o estado de Rondônia e vários outros municípios pelo nosso Brasil, possa ser ouvido, porque esse é um guerreiro, esse merece a nossa gratidão, o nosso reconhecimento por defender a segurança pública. no mais, eu finalizo aqui na expectativa é que sempre tenhamos realmente, de fato, pessoas que se preocupam, né, em todo o contexto da segurança pública, segurança pública preventiva, aquela segurança pública que realmente está preocupada em inibir ali de o fato acontecer mais do que depois investigar o fato acontecido. Então, fica aqui os nossos cumprimentos a todos, congratular, né, o deputado federal Jônios Moura, a gente acompanhou toda a situação da tua posse, né, aqui vibramos muito, né, acompanho sempre aqui a atuação, né, dos nossos parlamentares que defendem a segurança pública. No mais, agradeço a oportunidade, boa tarde, Deus abençoe a todos e que realmente a gente possa ter aí a aprovação das pautas das guardas municipais. Parabéns pela fala, Edmar Capichini, que é vereador de Cacoal, Rondônia. Quero lhe parabenizar também porque Vossa Excelência fala e fala bem as questões técnicas de segurança pública, a necessidade que o munícipe tem realmente de ter os serviços da guarda municipal. A sua cidade ainda não ter a guarda municipal é uma perda muito grande que os munícipes vêm tendo com uma das políticas públicas mais importantes, né, que é o tripé governamental após, juntamente com a saúde e a educação, é preciso que tenha segurança pública municipal, né, assim, pelo menos, determina a Constituição Federal, o artigo 144, ela diz lá que a segurança pública é um dever do Estado e como o prefeito é chefe de Estado, ele precisa prover segurança pública para o município, isso é um mandato da Constituição Federal. Parabéns, parabéns pela fala e parabenizá-lo porque também eu sei que é muito difícil ter um mandato de vereador, um dos mandatos mais difíceis que se disputa, é muito disputado, tive dois mandatos de vereador e eu sei o que é isso, parabéns. Agora eu quero passar a palavra para cinco minutos de fala à senhora Roselene Brito, que é vice-presidente da ONG SOS Segurança da Vida. Olá, todos me ouvindo, boa tarde a todos. Ouvindo bem. Em nome do nosso deputado federal Diniz Moura, eu cumprimento todos os demais deputados que se fazem presente, Valdenau Pereira, General Peternelli, Língua Portela, sou uma fã sua, me acompanho de perto do seu trabalho. Hoje nós temos um representante aí ao seu lado para te ajudar nessa luta que o senhor vinha trazendo há muitos anos. Quero também cumprimentar o Marcelo de Freitas e dizer que estarei, viu, em Minas, já estou a caminho para participar do evento e a minha fala é como vice-presidente da ONG. Também te parabenizar, né, Jones Moura, meu colega aí, lado a lado, em várias marchas, tive a honra de te conhecer, te parabenizar pela sua humildade e pelo empenho que você tem na nossa causa de guardas municipais. Então, como disse bem o nosso vereador Capiche aqui no estado de Rondônia, nós temos aqui em Rondônia um dos municípios que entrou para a estatística como o 15º município mais violento do país, que é o nosso município de Buritis, por mortes violentas, é responsabilidade do departamento de delegacia de polícia de Ariquemes e Ariquemes possui a sua guarda municipal ainda não estruturada, talvez por falta de informação e outras vezes por falta mesmo de recurso, chegar, liberam recursos a níveis estaduais, mas os municípios ainda não têm conseguido alcançar essa vergonha. E vou entrar no meu assunto, que é a ONG a CES viaja por todo o país, levando informação, levando apoio às guardas municipais que estão ainda desestruturadas, levando informação aos prefeitos, aos vereadores, à possibilidade de estruturar suas guardas. Eu queria entrar no assunto da ODS-16, que é o tratado mundial, 193 países fizeram parte desse tratado e lá na sua ODS-16 vem falando da estruturação de instituições que proporcionam paz, justiça e que são eficazes. dentro desse contexto, no CEMI tem um, ela diz que essas instituições irão reduzir as formas de violência. Durante a pandemia, as guardas municipais se apresentaram para fazer o cumprimento dos decretos municipais, as cidades que possuíam suas guardas estiveram tendo destaque nos índices de mortes no enfrentamento ao COVID, mas isso traz resultados. na saúde dos guardas municipais, porque, conforme o estudo feito pela ONG-SS, 67% dos guardas municipais aumentou, 67% o índice da síndrome de Barnard, que é o esgotamento e que essa síndrome está constatada em instituições que têm contato direto com população, que trazem essa carga para casa e também sofrem muitas pressões do trabalho. A ONG-SS Segurança da Vida, através de mim, como vice-presidente Rosilene, se coloca à disposição das guardas, porque tem acontecido dentro das guardas municipais, bem como em outras instituições, mas a gente não pode deixar que isso se instale na guarda, que é o assédio moral que os guardas têm seguido. Conseguimos retirar outras forças de dentro da guarda, do comando da guarda, mas os nossos comandantes ainda estão sobrepostos e acabam massacrando os guardas e nós estamos agora campeando essa batalha quanto ao assédio moral, ao assédio sexual, que agora entrou para crime e também se enquadra no crime de violência contra as mulheres. A ONG-SS Segurança da Vida irá campear, levantar essa bandeira para que, porque nós temos que cuidar de pessoas e para cuidar de pessoas. Nós temos que estar bem de saúde, estar bem psicologicamente para levar a redução da violência e do sofrimento humano, que é o que prevê ao décimo 16 da ONU para o desenvolvimento sustentável. Nesse momento, para encerrar, eu gostaria de parabenizar o Espírito Naval pela incansável luta, agradecer imensamente a gente, não há palavras para dizer o que o senhor tem feito no estado de Rondônia, um estado que é rico, um estado que tem recursos hídricos, um estado que tem agricultura, que tem o seu, o seu, a sua agricultura sustentável, que tem o seu bovino muito forte e nós estamos aqui sofrendo ainda por causa desses índices de violência, porque ninguém tem olhado para nós. Gostaria também agora de alertar o nosso senador Marcos Rogério, que também foi convidado, o senador Confúcio Moura, que foi eleito para Rondônia, foi um dos prefeitos em Ariquemes, para que continue incentivando a criação de guardas municipais que traga recursos e condições para que Rondônia saia desse mapa de violência como sendo um dos estados mais violentos do país. E talvez seja exatamente por isso que Rondônia ainda está dentro desse mapa de violência e como uma das cidades sendo a 15ª mais violenta do Brasil. Um grande abraço a todos e aguardo vocês na Marcha do Marinho do dia 26, lá em Belo Horizonte, para que nós possamos alertar a população à necessidade da guarda e também cobrar dos nossos governantes que eles estruturem as guardas municipais de Minas. Um grande abraço a todos e muito obrigada. Parabéns, companheira Rosilene. Rosilene Brito pela sua fala. Realmente, como eu falei, eu estou evitando assim fazer uma fala longa, mas fazendo pequenas inserções e colocar que a sua fala ela denota aquilo que, deputado Lico Portela, aquilo que a gente vem falando já há bastante tempo, que as cidades que têm suas guardas municipais treinadas, capacitadas, evoluídas, armadas para a segurança pública, elas conseguem ter mais paz social, elas conseguem administrar a questão da violência. No estado do Rio de Janeiro, lá em São Paulo, a Fundação Getúlio Vargas, ela fez uma pesquisa importante, através do pesquisador Paulo Arvat, e nessa pesquisa foi constatada que as cidades que armam as suas guardas municipais, elas conseguem administrar indicadores de violência com baixas de até 60% do índice de homicídios. Então, quando a gente está falando que uma guarda não está armada, que já é o cúmulo para imaginar a segurança pública numa cidade, nós estamos conseguindo entender, então, que mortes estão acontecendo e poderiam ser evitadas se, deputado Lico Portela, os prefeitos entendessem que eles têm obrigação constitucional de avançar com suas guardas municipais na proteção de pessoas. Parabéns pela sua fala e realmente é um prazer revê-la, porque a gente vem se encontrando realmente em campos de batalha, as marchas azul marinho, os diversos encontros e seminários que a gente vem se encontrando, não é em festas, não é, gostaríamos que até fossem em festas, em brincadeiras, em alegrias, não, é em campos de batalha, luta mesmo para que as nossas guardas sejam reconhecidas. Parabéns pela fala, quero passar agora a palavra com cinco minutos de fala ao senhor Marcos Bonfim, que é policial nos Estados Unidos. Bom, obrigado aí pela oportunidade, pelo privilégio de participar do seminário e quero compartilhar com vocês que aqui nos Estados Unidos nós temos mais do que 90 departamentos de polícias das mais diversas e trabalhamos em harmonia para darmos soluções em crimes, em violências e assistir a nossa comunidade. Quanto à guarda municipal aqui nos Estados Unidos, conhecida como polícia municipal, um policial municipal tem o poder de fazer o trabalho de três no Brasil. Ele faz o trabalho do policial, ele faz o trabalho do escrivão e ele faz o trabalho do delegado. Um homem só já, vamos dizer assim, ele multiplica por três o seu trabalho. Como assim? O policial municipal aqui, ele prende, o trabalho do escrivão, ele faz o repórter e imediatamente ele já apresenta o suspeito à justiça. E dali para frente, após a determinação do magistrado, é marcado o dia da corte e aí nós estaremos presentes para darmos continuidade junto com os promotores de justiça. então a guarda municipal é extremamente importante para a sua comunidade para proteger e servir de perto porque nada melhor do que ter uma polícia pessoal, né? Aquela comunidade, aquela cidade, ela tem a sua polícia local, aquela polícia que tem aquela cidade. E para dar um exemplo disso, eu quero compartilhar com vocês que a CMPD, Charlotte Mecklenburg, polícia, departamento aqui em Charlotte, faz um trabalho magnífico, sensacional, sempre envolvendo a comunidade. O que é isso? Vou mostrar para vocês aqui essa foto, espero que vocês deem para ver. É o civil fazendo patrulhamento. O departamento criou, Charlotte, criou um departamento criando, criada para os cidadãos que querem ser voluntário para trabalhar com a comunidade. O que quer dizer isso? É um envolvimento da polícia para a comunidade e a comunidade para a polícia. Isso é fabuloso, porque o policial precisa entender que sem a comunidade nós não fazemos polícia, apenas nós já respondemos um crime que já aconteceu. E o Naval, sempre ele fala sobre prevenção, e é isso que nós temos que fazer. Eu vou mostrar uma outra foto aqui para vocês entenderem. A função dos voluntários, a multiplicação de pessoas praticando a lei com a comunidade. Olha aqui, espero que vocês estão vendo. é os voluntários chamando a atenção de pessoas que estacionam em lugares de handicap. Pessoas que têm local proibido estacionar, né? Exatamente isso. E deficiência. Ah, deficiente físico. aqui vou mostrar uma outra foto. Eles instalando em ruas radares. Então, quando o carro vai em velocidade, o radar avisa a pessoa. Não tem um policial presente, apenas é uma maneira de educar a comunidade que naquela rua o pessoal está com excesso de velocidade. Esses voluntários fazem um trabalho fantástico, envolvem a comunidade, é uma interação entre a polícia e a comunidade, fazendo com que o custo do policiamento de todas essas coisas venha a cair bastante para aquele que paga todos os impostos. Então, isso é extremamente importante, a polícia municipal, se vocês quiserem, entra no cmpd org, não, ponto da ponto org, que lá tem tantas informações, é uma coisa fantástica, envolvendo voluntários. Isso aí é a participação da polícia local para a sua comunidade. É isso aí que eu queria transmitir para vocês e lembre-se sempre, um policial municipal aqui, ele prende, ele não detém, ele faz o trabalho do escrivão e faz o trabalho do delegado. É simples assim. Que Deus possa abençoar vocês e sucesso a todos aí da Guarda Municipal, que, na verdade, bem breve, será a polícia municipal. Senhor Marcos Bonfim, policial nos Estados Unidos, que, inclusive, os que teriam curiosidade de acessar, colocando lá no site de busca, Marcos Bonfim tem diversos tipos de trabalhos, eu acompanho também, parabéns pelos seus trabalhos, Marcos Bonfim, que é um amante também do policiamento metropolitano, do policiamento comunitário, policiamento de proximidade, o policiamento cidadão, parabéns. Nós aqui somos todos militantes também dessa área e os seus trabalhos têm muito colaborado também para o avanço aí da segurança pública em muitos locais no nosso Brasil. Parabéns. Muito obrigado. Obrigado. Eu agora vou fazer aqui uma breve explanação, também não vou usar mais que três, quatro minutos da minha fala e logo depois da minha fala eu gostaria que todas as senhoras e os senhores presentes aqui à mesa, aqui à plenária também e também remotamente ficassem porque após o término da minha fala eu gostaria de fazer uma última rodada de dois minutinhos pedir aqui à mesa que me ajude com o clonômetro em dois minutos para que cada um possa dar as suas considerações finais, dar um fechamento inclusive apresentem também como que nós vamos segui-los nas redes sociais os seus perfis como é que nós vamos segui-los para que a gente possa também essas imagens quando elas circularem pelas redes sociais que todos possam identificá-los porque eu conheço a maioria de vocês e o trabalho é maravilhoso. Eu queria aqui rapidamente dizer que durante desde que desde a constituinte quando o artigo 144 começou a acontecer no Brasil no sentido de responsabilizar todos aqueles que tem o poder de estado com a segurança pública os municípios os estados a própria união em relação à segurança pública desde ali então uma grande confusão aconteceu com as guardas municipais em todo o Brasil havia uma necessidade muito grande no Brasil de conter à época algumas manifestações que eram denominadas como rebeldia anarquistas então a questão do policiamento militarizado era muito forte à época e assustavam poucos governantes na época e os políticos o fato de imaginar uma polícia que não fosse militarizada porque era necessário aquela questão das garra crimogênios bombas prisão prisão conter não permita as manifestações os atos de protestos aquela época de Ulisses Guimarães bem jovem então era um momento difícil e a gente começou a perceber que policiamento começou a ser confundido com apenas militarismo retenção restrição de direitos e que a polícia militar que sinônimo a isso é aquela polícia que atende aos interesses do estado era muito difícil deixar surgir a polícia municipal que seria uma polícia civil uma polícia então que atenderia não aos interesses do estado como militarismo mas aos interesses do cidadão por isso é que se chama a guarda municipal polícia cidadã isso aí eu acho que é importante relatar porque há muita confusão não o policial militar não é cidadão não é nada disso é a quem serve e a guarda municipal serve aos interesses do debate popular a guarda municipal serve aos interesses da sociedade local ela conhece a rotina então essa polícia municipal ela desde o seu momento constituinte ela vem sendo boicotada ela vem sendo escondida os militares tomaram conta dessas guardas municipais espalhadas por todo o Brasil por isso é que Rosilene aqui bem destacou a questão do assédio moral porque se não houvesse Rosilene um assédio moral na visão do militarismo que tomou conta do comando das guardas municipais foi necessário para ela porque ela precisava conter esse amadurecimento das guardas municipais de se colocarem no lugar delas que elas tem de fazer policiamento cidadão então como assim policiamento cidadão é policiamento que detém e obedece ao poder do estado tão somente aquela época era polícia de repressão então não se falava de outra coisa então com tudo isso não sei se o companheiro naval quer citar algo naval se quiser pode abrir o microfone aqui e aqui eu gosto disso também a gente acrescenta acho que ele esqueceu de ligar o microfone então com tudo isso a gente vem tendo um problema de por volta de 32 anos e que chegamos aqui e nesse debate político que a gente entendeu que só resolveria no campo da política nós chegamos a um ponto e aí deputado Lico Portela eu quero aqui quando me olham aqui na casa e falo assim ora mas como isso como porque tiram até o óculos assim como tem um guarda municipal que é deputado federal o que que aconteceu as pessoas perguntam aqui e essa pergunta ela vem porque normalmente quando se pega um servidor que ganha um salário tão baixo um servidor que foi tão assediado moralmente um servidor que foi tão perseguido um servidor que teve os salários cortados um servidor que inclusive teve que depender de vaquinha de doação dos outros colegas para poder comer a sua família comer porque tamanha era a perseguição e aí quando a gente imagina que no campo da política normalmente são as pessoas que tem mais condições financeiras que entram aqui para essa casa pessoas que tem algum tipo de apadreamento político algum tipo de história diferenciada mas nós entramos sem apadreamento político sem dinheiro entramos sem ser artista sem ser jogador de futebol sem ser artista global sem ser famoso nós entramos porque a gente reflete uma luta de por volta de 130 mil guardas municipais que estão tão cansados e agora estão se preparando em todo o Brasil eu estou acompanhando esse preparo muito de perto porque estão me procurando eles estão se preparando em todo o Brasil para eleger o maior número de deputados federais jamais visto em qualquer categoria de trabalhador que vai acontecer aqui no ano que vem aqui no congresso nacional isso por causa do assédio moral do cansaço do boicote e que nós precisamos fazer acabar eu vou partindo para concluir mostrando até inclusive eu pedi minha assessoria agora eu tenho uma assessoria eu não tinha eu tinha uma luta cega em tudo que acontecia eu pedi minha assessoria para levantar todos os projetos de lei dessa casa dos últimos 10 anos que cita a guarda municipal aqui uma folha dessa uma folha dessa contém por volta de 8 5 a 8 projetos de lei aqui são mais de 2 mil está aqui tem testemunhas aqui a mesa eu posso passar o material para quem quiser e quem me solicitar eu passo tudo isso aqui nós fomos citados nenhuma delas andou nenhuma delas foi para frente nenhuma delas foi motivada nenhuma delas teve assim um apego para lutar para vencer salvo aqui os projetos que mais nós necessitamos que aí eu cito o nome aqui de um dois deputados federais e quero salvar guardar o nome do deputado federal Lincoln Portela que é se não fosse ele aqui pegar muitos dos nossos projetos colocar aqui em defesa para lutar nós não teríamos nem o debate fomentado dentro do congresso nacional por isso um agradecimento oficial e dizer que nós vamos reforçar essa luta para que o companheiro naval pediu para que eu falasse de alguns projetos aqui nós temos a PEC 534 nós temos a PEC 275 nós temos a lei que altera o nome de guarda municipal para a polícia municipal nós temos a lei que trata do piso salarial dos guardas municipais Lico Portela autor e incentivador de igualar o piso das guardas municipais nós temos a emenda que nós lutamos e conseguimos da PEC 32 hoje a PEC 32 se o governo quiser que ela seja aprovada então ela vai com a única emenda digamos o único destaque que foi aprovado no Brasil que foi a guarda municipal no rol das polícias no caput do artigo 144 da constituição federal eu vou concluir dizendo que essa luta guardas municipais ela está chegando ao fim ela está chegando ao fim vossas excelências cresceram muito são gigantes elegeram elegeram guardas municipais vereadores deputado federal e vão eleger muito mais no ano que vem e nós vamos conseguir finalmente deputado federal Lico Portela convencer a classe política no Brasil da importância das guardas municipais evoluídas pela segurança pública para o bem da vida para o bem da vida das pessoas eu tinha muito mais coisas aqui para a gente trazer mas eu vou respeitar aqui o tempo que cada um teve também que foi o tempo de 5 minutos e vou respeitar o tempo de 10 do companheiro naval que foi o idealizador desse evento e dizer que eu estou ansioso por outros mais nós teremos outros mais continuem participando divulguem esse trabalho compartilhem o nosso trabalho é compartilhar e divulgar a nossa força é no compartilhamento o nosso grupo é tão pequenininho tantos me disseram assim olha esquece você não vai ser eleito deputado federal deputado federal é uma campanha profissional aqui só elege por volta aí de 40 a 50 mil votos que colocam muito dinheiro nesse tipo de campanha eu disse para ele não o nosso grupo é pequeno mas eles se espalham eles se multiplicam eles entendem o valor de seguir com o seu trabalho salvando vidas então fica esse recado nós vamos dar o recado no ano que vem elegendo o maior número de representantes para esse congresso nacional e nós vamos mostrar isso no ano que vem eu quero passar agora a palavra novamente a lista aqui dos convidados e pedir a mesa que me ajude com esses dois minutos para que a gente possa dar as considerações finais vou rodar primeiro o pessoal que está remoto vou começar pelo companheiro naval e vou encerrar com os presentes aqui a mesa companheiro naval idealizador das marchas azul marinho com a palavra mais uma vez senhores e senhoras eu quero aproveitar a oportunidade rica e parabenizar o deputado Jones Moura pela brilhante pela brilhante condução dos trabalhos parabenizar o deputado Lincoln Portela que está firme aí como sempre esteve grande guerreiro tem o nosso respeito em nome de toda nação azul marinho quero parabenizar também os demais parlamentares dizer que em 1988 procurei o então deputado constituinte Francisco Rossi e eu alertei sobre a questão do município da segurança pública e graças a Deus tivemos várias reuniões e o Congresso Nacional abraçou a questão do seu artigo oitavo do capítulo 144 da Constituição Federal diante disso realizamos marchas no marinho para todo o país e também seminários iguais a este audiências públicas congressos e fóruns semana que vem estaremos na cidade de Belo Horizonte onde vamos nos aproximar mais ainda dos mineiros dizendo que como na cidade de Itabirito outras cidades poderão copiar este modelo de segurança pública se depender só das polícias estaduais a cada dia que passa só veremos o crescimento da violência crescer 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 um crescimento sem fim mas nós podemos alertar a toda nação brasileira existe uma esperança na segurança pública e nem que eu tenha que morrer o Brasil vai ter a sua polícia municipal muito obrigado parabéns companheiro naval passo agora a palavra ao senhor Edmar Capich vereador de Cacoal Rondônia senhores muito obrigado a todos agradecer pela oportunidade uma satisfação enorme estar participando deste momento da comissão de legislação participativa uma satisfação maior ainda de estar aqui participando deste momento e podendo aprender um pouco mais participar deste momento com o deputado federal Jones Moura como eu disse a gente sempre acompanha e é uma satisfação imensurável dizer da satisfação desse momento e através do naval que tem meu reconhecimento minha gratidão minha admiração e a gratidão de nós cacoalenses aqui do norte do Brasil da região central do nosso estado de Rondônia e naval estamos te aguardando aqui novamente meu irmão espero que quando vier convide o deputado Jones Moura o Línco Portela e também que a gente sempre acompanha esses debates pelos canais da nação azul marinho são várias lideranças que defendem a nação azul marinho chefe bom fim também trouxe a sua contribuição isso é muito importante a Rosilene de uma maneira especial a todos e espero que na próxima participação que eu tiver espero que eu já traga o anúncio que a nossa lei de criação da guarda municipal do município de Cacoal já foi criada e aprovada hoje nós temos esse esse compromisso do atual prefeito Adailton Fúria que inclusive é do partido de vossa excelência deputado Jones Moura do PSD e ele fez esse compromisso participou dos debates na campanha do ano passado e citou a segurança pública e disse que fazia esse compromisso com a população de Cacoal como eu disse é muita novidade e temos a condição política também que infelizmente muitas pessoas se aproveitam para poder desvirtuar para poder realmente prejudicar o projeto mas o vereador Edmar Capiste de Cacoal Rondônia está preocupado em defender pautas que com certeza defendem a vida o dia que os políticos parar de se preocupar mais com a situação política e defender a vida os municípios do Brasil terão todas as suas guardas municipais obrigado a todos parabéns vereador Edmar Capiste com a palavra agora a senhora Rosilene Brito vice-presidente da ONG SOS Segurança da Vida gostaria de agradecer imensamente novamente né espetor convite agora como vice-presidente da ONG e dizer assim que Lincoln Portela James Moura Chief Max Bonfim espetor naval vocês são os meus exemplos é pra vocês que eu olho quando eu entro e saio de ônibus pra visitar as 52 cidades do meu estado falando sobre guarda municipal falando sobre índice de violência que a gente precisa desse olhar a gente precisa parar e pensar na vida das pessoas que é nossa função protegê-los que é nossa função cuidar de outras vidas não desistam da luta continuem lutando porque Rondônia ainda só tem uma cidade falta ainda 53 cidades pra se estabelecer o Acre ainda não tem nenhuma e é fronteira da Bolívia com livre acesso a armamento a tráfico de drogas eu preciso que vocês não deixem de lutar não deixem de levar informação porque quando eu estou em Rondônia falando com prefeitos falando com os meus senadores como os meus deputados são o nome de vocês que eu sinto olhem o Espetor Naval olhem o Tife Matos Bonfim lá nos Estados Unidos falando sobre as polícias locais hoje nós temos o deputado Jones Moura eleito que eu também sempre indiquei como Rio de Janeiro e o nosso belíssimo exemplo de lutador pela causa de apego que é o nosso Líncio Portela eu estou aqui em Rondônia entrando e saindo de ônibus indo em todas as cidades voluntariamente para dizer que existe sim uma solução para violência no nosso Brasil existe sim uma solução para que as nossas crianças não sejam mais levadas pelo tráfico de droga pelo tráfico de crianças existe sim uma solução e a solução é essa uma segurança pública preventiva uma segurança pública próxima da população que são as guardas municipais muito obrigada a todos parabéns Rosilene pela sua fala sua emoção também a nossa emoção continue também nessa trajetória nesse caminho dos incansáveis você também é incansável nessa luta parabéns senhor Marcos Bonfim policial nos Estados Unidos com 12 minutos considerações finais bom antes antes de mais nada quero deixar uma mensagem para a nossa reflexão aqui nos Estados Unidos como no Brasil temos três tipos de governo o governo federal o governo estadual e o governo local todos são governos eleitos pelo povo com funções diferenciadas o que me chama muita atenção que o Brasil precisa entender é a descentralização do poder aqui nos Estados Unidos o governo federal o governo estadual não vai botar o nariz no governo local muito menos o FBI vai determinar se um policial municipal vai ter porte de arma ou não isso é problema local é problema do governo local a responsabilidade da admissão do policial do seu sustento da sua estrutura do seu treinamento e do seu armamento é responsabilidade do governo local mas no Brasil não nós procuramos centralizar tudo e é inadmissível para nós aqui nos Estados Unidos uma instituição de fora querer determinar o que o governo local pode fazer ou não pode fazer a importância da polícia municipal ela é vital para a segurança pública por quê? porque ela está com o povo ela está presente ela com nada melhor do que conhecer a sua comunidade do que a polícia local então vamos dar um exemplo um policial um delegado lá no Amazonas você acha que ele sabe muito sobre a cidade em que Naval vai fazer uma uma marcha? claro que não então nada melhor do que o governo local prover a segurança para a sua comunidade através da polícia municipal que Deus possa abençoar vocês parabéns chefe Marcos Bonfim policial nos Estados Unidos com as suas palavras e muito colaborando sempre colaborando com os trabalhos de segurança pública principalmente a municipalizada aqui no nosso Brasil agora com a palavra o deputado federal presidente da frente parlamentar em defesa das guardas municipais de todo o Brasil deputado Lico Portela senhor presidente deputado Jonas Moura que representa muito bem as guardas municipais brasileiras e todos os guardas municipais brasileiros aqui na Câmara eu quero deixar a minha saudação a todos aqueles que participaram que estiveram aqui presentes a todos vocês que estão nos acompanhando pelas redes sociais e ainda nos acompanharão a posterior deixar algumas dicas a primeira delas é preciso que os senhores e senhoras das guardas municipais que as nossas GCMs do Brasil façam um trabalho com as bancadas dos seus estados para que elas possam ser contempladas através de emendas de orçamento emendas de bancada nós temos a polícia militar a polícia civil e agora a polícia penal que já está fazendo isso sugiro que um trabalho de relações públicas seja feito nesse contexto para que da próxima vez para o próximo ano não apenas emendas individuais que alguns parlamentares enviam vocês possam participar das emendas de bancada por falar nisso quando nós estivemos pela última vez no Ministério da Justiça deixou-se bem claro que é necessário que todos os dados das polícias municipais ou das guardas municipais sejam atualizados no Ministério da Justiça principalmente na Secretaria Nacional de Segurança Pública para que facilite um pouco mais todo esse trâmite e quero concluir presidente dizendo o seguinte a todos aqueles que talvez estejam aqui nesta casa ou que aqui não estejam mas que trabalham com a área da segurança pública vistam um uniforme de polícia um uniforme azul marinho de polícia com todo o aparato de polícia e saiam passeando por aí sem armamento que eu quero ver o quanto vocês são fêmeas e o quanto vocês são machos andem por aí sem armamento vestidos de polícia ou polícia municipal de guarda municipal o certo é polícia municipal ande na rua vista uma roupa dessa e vai dizer que é pra fazer policiamento de patrimônio quero ver até que ponto como diz o pessoal aí de determinados lugares ser cabra macho Deus abençoe vocês todos parabéns pela fala nobre deputado Lico Portela uma honra estar ao seu lado lutando essa luta que com certeza nesse deserto nós já estamos encontrando o fim dele nós vamos chegar vamos conseguir parabéns quero quero aqui agradecer a presença de todos que estiveram durante todo esse momento colaborando participando enchendo dando conteúdo a esse décimo terceiro seminário das guardas municipais e de segurança pública que foi provocado como proponente o companheiro naval quero encerrar esse seminário citando o nome mais uma vez do companheiro guarda municipal naval presidente da ONG SOS Segurança da Vida idealizador das marchas azul marinho que é uma pessoa indispensável uma pessoa incansável na luta dos guardas municipais nada mais havendo a tratar vou encerrar a presente reunião antes porém gostaria de convocar os membros desse colegiado para reunião de audiência pública que terá como tema pescadores artesanais direitos humanos ambientais e territoriais que será realizado em conjunto com a comissão de direitos humanos e minoria desta câmara dos deputados amanhã quarta-feira dia 24 de novembro às 13 horas no plenário 13 desta câmara dos deputados e na plataforma zoom uma boa tarde a todos e a todas e na nova